E está chegando Congresso Mil Homens, sábado dia 2 de julho, a partir das 8 horas da manhã na Igreja Batista Getsemane sede. E o tema deste ano será Resgate Moral, Psicológico, Material e Espiritual. Preletores Cláudio Duarte, Jorge Linhares, Cléber Agapito e José Luiz Augusto. Adquira já o seu passaporte. Ligue 31 3448 9898. Congresso Mil Homens 2022. Um homem valendo por mil. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você.